Os 13 mil torcedores do Figueirense tentam fazer Rogério Semi se sentir num caldeirão. Mas é ele o salvador do São Paulo no primeiro tempo. No time de Florianópolis, Romualdo se movimenta, cria e desperdiça. Primeiro pra fora, depois em cima do goleiro. Bati muito mal, mas é continuar tentando. A pressão vira tensão. No começo do segundo tempo, Alexandre Gaúcho atinge Alê. O árbitro Luciano Almeida não mostra cartão. E Leão fica transtornado. Ele deixa a área técnica e é obrigado a abandonar o gramado, expulso. Ele me expulsou que disse que eu saí da área técnica. É verdade, é verdade que eu saí. Mas só vê as circunstâncias, porque ele não olha nada. Ele é Deus, não precisa ver mais nada, ele sabe de tudo. A equipe catarinense volta ao ataque. Jogada de Alexandre Gaúcho, que chuta. E no rebote, Genilson faz o gol da primeira vitória do Figueirense sobre o São Paulo em jogos do Campeonato Brasileiro. E no rebote, Genilson faz o gol da primeira vitória do Figueirense sobre o Sicilio. E no rebote, genilson faz o gol da primeira vitória do Figueirense sobre o Tomahá. E no rebote, genilson faz o gol da primeira vitória do Figueirense sobre o Equipo. Legenda por Sônia Ruberti